Música Tá certo, tudo é grande Me ensina o caminho pra quem não veio pelo caminho que vocês estão acostumados aí Essa placa aqui, na hora que chegar nessa placa aqui, olha o tamanho da placa Flávio E aí, tem a dura ali Pra ir pra Paraná Pia Caba, permanece na dura E vai até o final Sempre na dura que não tem como errar, né? Chegou na dura, permanece na dura E vai, você vai chegar lá em Paraná Pia Caba E ó, tem que ser Rio Grande da Serra, olha o tamanho do bagulho O que o cara quer identificar com isso, Paz? É pra não se perder, né? Então quer dizer que esse caminho, aí é o Márcio que arrumou, vindo pela dura Isso, o Márcio que deu o Santos, você vai na dura direto Chega lá, você continua na dura direto, já era Chega na onde? Aí você vê uns pais de família, o cara trabalhador Aí amanhã tá lá mexendo nas ferramentas e pensando nessas coisas Eu vou ficar de encostado o dia inteiro É, não tem como, né, meu? O dia inteiro amanhã vai é só Quer falar da sua empresa pra gente sair fora do assunto da dura? O que que você faz na sua vida? Fala qualquer coisa só pra eu sair da dura do Márcio Não, esse negócio tá errado, pê Tá, né? Esse negócio tá errado Aqui, ó É, bom? Pergunta dos trampos deles, né? Ô, Sandro, ô, Sandro, qual que é o seu canal, Sandro? Fala do seu canal aí, irmão Ó, o Sandro depois vai ceder as imagens aí, ele trouxe a gente de speed pra fazer mountain bike Ó, dá uma olhada no óculos do Márcio Olha a sapatilha dos caras, olha aqui, mostra a sapatilha aí, olha só Barro puro, ele ainda lavou, olha isso, mano É, luco, aí, ó, para, olha o Sandro Não, não, ei, ei Olha aí É, 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 é É mountain bike, os caras me meteram numa cilada aqui que eu vou te falar, viu Não deu tempo nem de gravar nada, só barro pra todo lado aí Bora, né? Olha o óculos do Kiwi, é o óculos do Kiwi, é barro puro Tuve isso? É oi Até babia em Ô Marcha É normal Sentir gosto de sangue na boca A vista escurecer Faz parte isso não Só não tem que comer picanha Os caras estão tentando me matar Ó Sandro E veio uma subida aí Me ajuda aí Tive que tirar o óculos aqui Fala aí Sandro Quem vê os vídeos Nem sabe como é o sofrimento É igual corta né Edita tudo A gente faz o seguinte Quando tem uma subida a gente corta o vídeo Vem um carro de apoio leva a gente Aí quando terminou a subida a gente vem E outra quando a gente tá assim Quem consegue botar 45 A gente tem que lembrar de gravar Porque se a gente não gravar esse momento Nunca mais Porque fica 20 Esse suor que você vê na gente assim É os caras que vai espirrando água e tal É tudo fake Tudo fake E é o seguinte Os caras falarem pra eu andar com o Márcio e com o Sandro Eu vou ter que rapar a cabeça pra ficar careca também Que eu... Essa é a estratégia pra ficar... Aerodinâmica né Ai 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 Olha a a vocês cheia rapando a perna É pra rapar a moringa ai Os caras rapam a perna É pra rapar a cabeça ai A gente tava fazendo errado caramba era para rapar a cabeça ai que ia para rapar a cabeça não é a perna então a gente está vacilando tem os caras que falam que selite é rapar a perna rapar a perna é para nadador é o seguinte é de barba e careca é o que dá rapar a perna é para nadador os caras na água não prendem na água o que isso aqui vai influir vocês podem acreditar o cara é experiente ele tinha cabelo quando ele começou nesse negócio quando eu tinha 12 anos é pedalar a gente não pedala não mas falar besteira mostra essa barrinha aí mostra a embalagem um dia eu fui comprar a barrinha dessa de bicicleta ai é o seguinte eu peguei duas barrinhas dessa daí o cara falou pode deixar a bike essa barrinha é de rico é barrinha de rico essa barrinha se a gente comer passa mal a última vez eu comi paguei três vezes parcelou né ai o cara falou você pode levar as barrinhas e deixar a bike eu falei não me dá umas bananinhas mesmo aqui essa aqui raiz o Sandro só está na água está economizando para investir na bicicletaria não mas eu pensei se eu comprar uma barrinha dessa dá para comprar duas barras a bananinha dele ainda é menor está vendo ai é tudo uma questão de ponto de vista eu achei que a barrinha do kiwi era de rico e ai achei que a minha era mais humilde rapaziada fui parar para fazer o pipi aqui mil lugar para enfiar o pé enfiei o pé na poça d'água voltar enfiei o pé na poça d'água voltar com o pé cheio d'água para casa meu Deus do céu 10 e meia segundo o furo ainda bem que tem o Sandro aqui ia ser meio dia já troço grande fizemos ciclocross dá uma olhada na situação da bike é lama para todo lado vamos ver a sapatilha teve barro hoje estou cheio de graxa barro e tudo olha o capacete do Sandro lá atrás todo enlameado os caras só esqueceram de falar que era para vir de mountain bike liga o tamanho do GPS do Márcio o tamanho da TV de 32 polegadas se somar esses números tudo que está marcando dá o que o Sandro dá o que mas com de potência somando todos esses números que dá o que dá a soma desses números tudo falta de treino é número demais você é louco bom já estamos na décima quarta parada furou dois pneus meu a corrente caiu prendeu para dentro do pé de vela só de um cara só ainda bem que o Sandro resolveu tudo hoje só está dando um trabalho hein Fernando só um cara tranquilo também estou tranquilo eu vou pegar mas come aí é de graça amendoim hoje tem hoje tem se não a nutricionista vai pegar é a nutricionista vai pegar aqui ele falou que hoje tem ela está comendo de mãozada cheia me prepara a nutricionista proibiu não pode o Sandro falou que é o seguinte Fernando se ele comer amendoim ele dá um trabalho na cama a noite se caga todinho se caga todinho tipo isso é não não nem nem mas não